E aí gurizada, meu nome é Gian e seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer algo bem especial Na verdade eu estou aqui para mostrar um baralho que acabou de chegar na minha casa Que é esse baralho aqui Você deve estar perguntando, Gian, esse é um baralho bicycle riderback comum, certo? Não, ele não é um bicycle riderback comum, ele é um bicycle riderback blue selo, ok gurizada Isso significa que ele é da fábrica antiga de Ohio, ok gurizada É a fábrica antiga da bicycle que produziu esse baralho, ok gurizada E eu queria demonstrar aqui e falar um pouquinho sobre ele, sobre o que eu estou sentindo no acabamento dele, ok? As minhas primeiras impressões sobre esse baralho Bem, mas antes de eu falar um pouco sobre esse acabamento, sobre esse baralho Eu vou falar um pouquinho sobre a história, porque eu tenho certeza que tem alguém aí que não conhece ela, ok? Bem, basicamente é o seguinte, a bicycle, na fábrica antiga dela, era Ohio, ok gurizada A bicycle estava em Ohio E o que aconteceu? Ocorreu um problema e a fábrica de Ohio foi para Kentucky, sim A bicycle, aí o S.P.L.T.R. Company, ela mudou de fábrica O que que acontece? Nessa mudança de fábrica de Ohio para Kentucky Houve uma, digamos, queda de qualidade de baralho, ok gurizada Muitos baralhos começaram a perder a qualidade, ok? Praticamente todos os baralhos padrões Os mais afetados foram os padrões mesmo, ok gurizada Então, bicycle rideback, bicycle normal, talihouse, beer, arcos, aladins, ok gurizada Seguinte, meu amigo, os baralhos mais afetados foram o baralho aladim e os baralhos arco, ok? Certo, vocês podem até notar que nos vídeos dos Dan and Davies, os irmãos Dan and Davies Antigamente eles utilizavam muito aladim, 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 praticamente eles só utilizavam aladim Não praticamente, mas eles utilizavam outros baralhos, mas eles utilizavam muito aladim, ok gurizada E do tempo para cá, ele vem parado de utilizar aladim É a mesma coisa com arco, pode notar Os vídeos antigos, ele sempre estava com o baralho arco na mão E hoje em dia não está mais, ok gurizada E não só ele, como diversas outras pessoas pararam de utilizar os novos baralhos, ok gurizada Um dos principais críticos dessa troca aí foi o próprio Miquel Romano, ok gurizada Que ele fez um vídeo, é, um vídeo onde ele trazia as que, as que eram as 10 piores baralhos do mundo, ok E entre esses 10 baralhos estava a arco, ok, o novo baralho da arco Eu realmente não sei se esse baralho é tão ruim assim, mas confesso que eu nem tenho vontade de comprar Depois de tanta crítica e tal A mesma coisa com aladim, eu não tenho vontade de comprar ele, ok Certo? Então essa é a história aí por trás dos baralhos antigos e dos baralhos novos Houve uma troca de fábrica e muitos baralhos perderam a qualidade durante essa troca, ok E muitas pessoas valorizam bastante os antigos baralhos, ok Que eram fabricados na fábrica de Ohio Esse baralho aqui é um baralho antigo da fábrica de Ohio É um básico, ok E eu queria meio que falar um pouco sobre o acabamento dele E as principais coisas que eu consegui notar de diferente nível A primeira coisa, e a coisa que eu consegui notar de cara, é o corte desse baralho Esse baralho tem um corte divino, ok, gurizada Diferente dos novos baralhos da Báscoa, que aí quando você abre ele Ele tem o que? Uma borda papelosa, uma borda áspera Uma coisa que realmente incomoda bastante Esse baralho não Assim que você tira ele da caixa, ele já tem uma borda extremamente lisa E é tipo um corte tradicional, ou seja, você consegue fazer farolho como se fosse manteiga Como esse baralho, ok, gurizada Certo? Como vocês podem ver aí Além do corte tradicional, ele tem esse corte extremamente limpo, ok, gurizada Que infelizmente os novos baralhos não tem, ok, gurizada Os próprios talirrus, quando você abre ele Ele tem uma borda mais papelosa Logicamente ele vai perdendo essa borda conforme o tempo Mas seria legal vocês abrirem ele e já tirarem Com uma borda extremamente lisa, ok Então a principal característica que eu notei de diferente é o corte desse baralho Ele tem um corte maravilhoso, ok Uma outra coisa que eu não tenho certeza é a dureza dessas catas Talvez esse baralho tenha catas um pouquinho mais duras do que o Báscoa Rider Back comum Eu não sei porque eu não estou muito acostumado Como eu digo, eu estou voltando a utilizar Báscoa Então é uma coisa que eu notei, certo? Outra coisa que eu notei e eu não sei, eu certeza é o sero desse baralho, ok, gurizada Quando eu tirei esse baralho da carta e cheirei ele Deu a impressão que o sero dele é muito mais forte do que os novos baralhos da Báscoa Eu não sei qual é que é Provavelmente o verniz que eles utilizavam no baralho para ele obter esse deslize aqui Era diferenciado, ok? Eu sou viciado em sero de baralho novo, ok? Esse baralho será muito bem Mesmo depois de estar aberto a usar faz um bom tempinho Ele ainda tem um ótimo cheiro Ok? Acredito que vocês não devem estar sentindo aí Mas o cheiro dele eu acho que é diferente, ok? Seguindo mensagem ali Acredito que vocês devem ter escutado Mas enfim Outra coisa que dá para notar É que o deslize desse baralho é muito Muito, muito superior aos novos baralhos, ok, gurizada É realmente um deslize muito melhor, ok? Dá para notar isso E uma outra coisa que também dá para notar Clara é a durabilidade Esse baralho dura cerca de duas vezes mais Os novos baralhos, ok, gurizada Eu não sei se é por causa do acabamento, do verniz Do papel que deve ter mudado Eu não sei Mas esse baralho dura muito mais do que um baralho comum Duraria Mas é, digamos, a coisa mais especial, cara É a sensação que esse baralho dá na mão, cara Para manipulação, esse baralho é ótimo, ok, gurizada Ele dá uma sensação ótima O verniz, o corte, ok Certo? São coisas que te dão uma sensação incrível Tanto para a mágica, quanto para a card É muito gostoso de manipular Esses baralhos antigos, ok, gurizada Outra coisa que eu adoro fazer nesse baralho Além de ferro sulfos Porque ele tem um corte tradicional É dribbles É difícil de explicar isso Mas meio que você consegue distinguir Carta por carta quando faz o dribble O dribble fica muito solto Diferente dos novos baralhos, ok? Muito suave Você consegue sentir as cartas Muito melhor Do que os novos baralhos, ok? Realmente incrível, ok, gurizada É muito difícil de eu explicar realmente Como é esse acabamento Vocês teriam que tocar aqui Eu não vou conseguir passar por câmera Mas é realmente um acabamento muito superior Aos novos baralhos, ok? Isso é uma coisa definitivamente, ok, gurizada É um acabamento muito mais limpo Muito mais solto E a sensação dele é brutal Além disso, ele é muito melhor Tanto pra card, pra mágica, pra gambler Do que os novos baralhos, ok? Mas a sensação que esse baralho te dá na mão É algo brutal, cara Certo? Essas foram, digamos, as minhas Primeiras impressões desse baralho Eu já tô com ele algumas semanas abertos aqui E realmente é um baralho Que eu já notei a diferença Logo em pegar, logo em abrir Aprofitando esse final de vídeo aqui Eu venho ensinar a vocês Eu vou ensinar agora pra vocês A identificarem a data de fabricação Do seu baralho Que você tem aí na sua casa Para saber se ele é de Ohio Ou se ele é de Kentucky Se ele é da fábrica antiga Ou se ele é da fábrica nova Ok, gurizada Eu vou ensinar vocês a descobrirem A data de fabricação dos seus baralhos Aí, pra realmente ver se ele é de Ohio Ou de Kentucky, ok? Bem, a maneira mais fácil de ver isso É você olhar na própria caçinha E procurar datas Porque geralmente alguns baralhos Colocam a data de fabricação direto na caçinha Enfim, essa é, digamos, a maneira mais fácil Tão tola Que todo mundo consegue fazer isso A segunda maneira É olhar o selo do baralho Como esses próprios baralhos antigos São chamados de Blue selo E os novos são chamados de Black selo Você já diz tudo, né? No caso eu vou pegar um baralho Recente aqui Que tá em casa Que é um Tallyhoo Ok, esse Tallyhoo Tá um pouco batido e tal Mas Já vou conseguir explicar Esse é um baralho Esse é um baralho novo Ok Daí o S.P.L. Car Company Da fábrica de Kentucky E esse é um baralho Da fábrica de Ohio Se nós olharmos o selo Conseguimos ver Embora esse daqui Estar bem acabadinho Conseguimos ver Que o daqui É um selo azul Ok Como o próprio nome já diz Blue selo E aqui É um selo preto Ok, Grisada Então aqui é o azul Aqui é o preto Outra também diferença É que a textura daqui É diferenciada E o brilho também é diferente Só que é difícil captar na câmera Mas o brilho É um pouquinho diferente E a textura também É diferente de ambos Ok, Grisada Uma outra coisa Que também vale ressaltar aqui É que esse selo É um pouquinho maior Ele cobre um pouquinho mais Tá vendo É bem difícil de perceber isso Mas ó Aqui Acho que agora dá pra ver melhor Tá vendo que ele vai Mais pra cá Então Esse daqui é um pouquinho maior Do que esse daqui Certo Esse daqui também Tá um pouquinho desencontrado Certo Certo Então a principal E a mais fácil maneira De ver esse baralho antigo É olhar o selo do baralho Se ele por acaso Tiver um selo azul Foi um pouquinho maior Tiver uma textura diferenciada Esse brilho Significa que seu baralho É de Ohio Essa é digamos A maneira mais fácil De utilizar Ok No caso Existem baralhos Ainda mais antigos Que esse daqui Que o selo É parecido Com aquele selo De correio Tá ligado Não aquele selo Portais Portais Como é chamado Ele é tipo Aquele textura Ele é mesmo Daquele jeito Ok Então os baralhos Que são mais antigos Do que esse daqui São blue selos Mas tem um É meio que um papel Diferenciado Ok Enfim Certo Mas eu tenho certeza Que algum de vocês Talvez tenha até Tirado o selo Ok Muitas pessoas Que estão aí Suponhamos que você Teste de boa Que seu baralho Ou você tirou O selo do baralho Ou seu selo caiu Por algum motivo Que você não sabe Ou você tipo Perdeu A caixinha do baralho Vizinho Eu perdi a caixinha do baralho Como é que eu faço Para identificar Se o meu baralho De raio Ou se o meu baralho De kentucky Seguinte Existe um Código secreto Eu vou utilizar Esse taliru Aqui para mostrar Para vocês Que eu tenho certeza Que pouquíssimas Pessoas daqui Conhecem Que é o código Que está no Ais de espadas Tá vendo Esse código Aqui embaixo Esses números Que não só Está presente No Ais de espadas Do taliru Mas como está presente No Ais de espadas Do Básco Da Bi Praticamente Todo o baralho padrão No Ais de espadas Lá em Bacinho Vai ter um código Aqui agressada E isso também acontece Com alguns personalizados Embora não seja Todos Ok Pega esse Ais de espadas Aí você vai ver E Eu tenho certeza Que pouquíssimas pessoas De vocês sabem A finalidade disso Talvez algum de vocês Não tenha nem notado Mas Esse código Que foi agressado Pela Ais de espadas Compre para vocês Adivinharem Saberem A data de fabricação Do seu baralho Sim É meio que um código De rastreio Que a Básco utilizou Ok Como é que eu Faço para saber A minha data Com base nesse código Simples Você vai pegar A sua carta E vai ver A primeira letra Que vai aparecer Ok Você vai pegar A letra Que tem nesse código E você vai Olhar na tabela Ok No caso Eu vou mostrar Aí uma carta Para vocês Certo Certo Então Como vocês puderem Ver na foto Aí Eu acabei de mostrar Um Tallyhoo Com CIS Que se nós olharmos Na tabela Que eu vou colocar Na tela E agora Que também está No meu celular Porque eu não decorei ela O baralho que tem A letra CIS Corresponde Ao ano de O ano de 1907 1997 Exatamente 1997 Ou seja Esse Tallyhoo Que eu acabei de mostrar Para vocês É um Tallyhoo Que é da fábrica antiga Ele foi fabricado Em 1997 1997 1997 Ok Essa é a tabelinha Aqui Vocês podem procurar Essa tabela No Google Ok Só escrevam em inglês É que vocês vão encontrar Se fosse um baralho Com a letra A Ele corresponderia ao ano de 2000 Ok E vice-versa Você tem que realmente Pegar aí o seu baralho E olhar a tabela No caso Os novos baralhos Da U.S. Bligar Company Eles estão utilizando Um novo método de rastreio Que você nem precisa Na tabela Se você pegar o seu Ai de espadas E olhar os quatro Primeiros dígitos No caso A câmera está um pouco ruim Mas no caso Aqui é 4815 Ok Esses quatro primeiros dígitos Somente com esses quatro Primeiros dígitos Nós conseguimos saber A data Ok Lembrando que Não todos os Ai de espadas Tem isso Ok Apenas os novos Ok Se o seu baralho Foram antigo Eles não vão ter isso No caso Meus dois primeiros Números Os primeiros quatro Não vão conseguir adivinhar Os dois primeiros Está 48 48 É a semana Que esse baralho Foi fabricado Ou seja No ano Na semana De 48 É que foi Esse baralho Foi fabricado Eu sei que é uma É uma coisa Bem diferente Contar por semana Mas é como A básica fez Ok Eles não contaram Por mês Contaram por semana Então esse baralho Foi fabricado Na semana De 48 Se os dois primeiros Se os dois primeiros Dígitos Foram 15 Quer dizer Que esse baralho Foi fabricado Na semana Do ano De número 15 Ok E vice-versa E os dois primeiros Últimos números Dos quatro Aqui né Dos quatro primeiros É 15 Se corresponde ao ano Que esse baralho Foi fabricado Ou seja No ano De 2015 Resumão 48 Significa o ano Que ele foi fabricado Então foi na semana De 48 E o último número 15 Correspondendo Ao 2015 O ano Que ele foi fabricado Ok Essa é uma maneira Que os novos baralhos Estão obtendo Aí Certo Enfim Esse é Digamos um bônus Aqui que eu estou trazendo Para vocês Uma maneira De vocês realmente Saberem Se o baralho É antigo Novo Ok Alguns métodos E curiosidades Que poucas pessoas De vocês conheciam Como por exemplo Aquele ar de espadas Lá Tenho certeza Que poucas pessoas Tinham acesso E sabiam Para que aquele código Se revivinha Ok Eu realmente Fiquei sabendo De um tempo Para cá Certo Mais ou menos De um ano Para cá Fiquei sabendo Ok Mas é basicamente É isso no vídeo De hoje Eu queria realmente Dividir com vocês Essa Esse baralho Que é As sensações Que esse baralho Te dá Ok E contar um pouquinho Sobre a história Também Tenho certeza Que alguns De vocês nem Sabiam Que era um Bluceiro Que era um Baralho antigo Alguns de vocês Talvez nem Tinha diferença E talvez Alguns de vocês Até tenham Um baralho Desse em casa Ok Mas é basicamente É isso no vídeo De hoje Espero que você Tenha gostado Não esqueça De deixar o seu like De comentar O que você achou Do vídeo E é basicamente Eu vou sortear Eu vou sortear Um baralho Para vocês E não vai ser Qualquer baralho Vai ser o baralho Que eu falei Nesse vídeo Um baralho Antigo Da fábrica De Ohio No caso Eu estou com ele Aqui na minha mão Esse baralho Vai ser sorteado No canal Ok Curizada É um baralho Antigo Como vocês Poderem ver Aqui pelo selo É um selo azul Ou seja É um baralho Antigo Ok Certo Uma outra coisa Que também é importante Resaltar É que esse baralho Está 100% novo Ok Não tem nenhum Danificação Na caça Também Está com um Celofone Aqui Em volta Está com o selo Lacrado Ou seja É um baralho 100% novo Ok Curizada E Um inscrito Vai ter oportunidade De realmente Sentir Tudo que eu falei Nesse vídeo E ter oportunidade De tocar no baralho Brunceiro Ok Como é que eu faço Para ganhar Esse baralho Simples Cesa Rápido São 3 passos Extremamente simples Que todos vocês Conseguem fazer Em menos de 1 minuto O primeiro passo É deixar o seu like Certo O segundo passo É se inscrever no canal Ok Inclusive Se você clicou nesse vídeo E esse sorteio Já aconteceu Faça esses 3 passos Aí Do mesmo jeito Cadê esses dois E o terceiro passo Vocês vão ir Na barra de comentários E vão escrever Exatamente isso Hashtag Quero participar Ok Grisada É importante Que você não altere Nada Você tem que escrever Exatamente isso Hashtag Quero participar Ok Não altere em nada Que eu vou procurar Por essa hashtag Ok Então se você escrever Uma outra coisa Eu não vou conseguir encontrar Então Hashtag Quero participar Deixar o seu like Se inscrever no canal Hashtag Quero participar Se você fizer Esses 3 passos Você já está No sorteio Ok Grisada Mas Esse é um sorteio Que você tem que ser rápido As primeiras 5 pessoas Que fizerem isso Eu vou anotar O nome delas Em um papel Que elas estarão Participando do sorteio E entre essas 5 pessoas Que eu Essas 5 primeiras pessoas Que fizeram Esses 3 passos Eu vou sortear Entre elas E apenas uma Dessas 5 irão ganhar Esse baralho Porque realmente Eu só vou sortear Um Eu já estou até Com o meu pé atrás De sortear Mas enfim Eu vou sortear Um blouseiro Para vocês Ok Então Faça esses 3 Primeiro passos E seja Rápido Ok Grisada É o primeiro sorteio Que eu trago para vocês E eu realmente Espero que o seu goste É um baralho especial Para mim